Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E hoje, acho que todo mundo sabe, mas principalmente a galera mais jovem, que tem Ney Day. O que é o Ney Day? É quase um evento que não dá pra descrever todo o alcance que se tem dos dias de jogo do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, onde a torcida brasileira apoia o Neymar. Neymar, grande destaque desse time do Paris, pelo menos para os brasileiros, outras nacionalidades podem destacar que o Mbappé, mas para o brasileiro só interessa o Neymar. Inclusive, esse canal torce para o sucesso do Neymar, mas para a passagem de fase de Manchester City, de Pep Guardiola, que é um dos meus grandes ídolos no futebol, mas não estou aqui para falar sobre Ney Day, estou aqui para falar sobre Antônio Day, ou Oliveira Day, como vocês quiserem, Gajos Day, porque é dia de Antônio Oliveira, sim. A gente pode falar de vários destaques do Atlético nesse começo de temporada, Kelvin, Thiago Heleno, Marcio Azevedo, Jajá, Vitinho, todos fizeram boas partidas, tem vários outros nomes que vêm se destacando aí, ou já se destacaram nas partidas antecedentes, mas, cara, quem vem enchendo meus olhos mesmo é o nosso treinador, assim, nas últimas duas partidas que ele comandou contra Cascavel e contra Alcas, eu fiz até vídeos destacando tudo o que ele vem acertando, vou fazer um breve resumo sobre os vídeos. contra o Alcas, foi um controle de jogo muito seguro, mesmo quando não tinha bola, o Atlético conseguia evitar que o Alcas potencializasse as principais qualidades e características do time equatoriano, então, foi um time muito pouco ameaçado, teve uma bola ali que o Fred Zavis, que não conseguiu completar para o gol e acabou por aí, então, grande partida de todos, você teve também uma participação muito boa dos laterais nas duas partidas, que são peças cada vez mais atuantes nesse novo esquema do Atlético, não sei nem se pode se chamar de novo esquema, mas uma nova concepção tática que mudou bem pouco, mas potencializou ainda mais os laterais, a gente pode falar dos jogadores que vêm sendo aproveitados de maneira diferente e dando uma resposta muito boa, como é o caso do Azevedo, como é o caso do Vitinho, então, no final das contas, vejo um início bem animador de um cara que gerava muita dúvida, se a gente fosse perguntar antes da temporada começar, qual torcedor do Atlético realmente confiava no Antônio, pouquíssimos, até porque pouca gente conseguiu ter uma certa noção do que o Antônio gosta, do que o Antônio quer nesse trabalho, sabe? É um treinador bem jovem, é um treinador, de certa maneira, inexperiente, mas vem mostrando que suas ideias são muito condizentes ao que a gente tem dentro de casa, e eu acho isso um grande fator, e um fator muito preponderante, porque na temporada passada, a gente começou, pelo menos os primeiros meses, insistindo num jogo posicional que não é pro Atlético, assim, acho que a gente precisa entender até quando nossas peças podem atender demandas que se baseiam na ideia de treinadores. Então, vejo esse Antônio Odeio sendo muito relevante para realmente destacar um profissional que, como eu falei, entendeu bem as peças que tem no elenco, já vem de um trabalho junto com o Paulo Autori, junto com o Bernardo Franco, desde a temporada passada, então é importante destacar como o Antônio já conhece esse grupo, e mostrou um conhecimento bem legal também em dois reservas, no jogo contra o Cascavel, foi uma performance até melhor contra o Alcos, até porque era um adversário pior, então era natural que o Atlético jogasse melhor contra o adversário mais acessível, e conseguiu dar essa resposta. Hoje você tem um banco do Atlético muito mais completo, a gente fez uma análise do elenco todo do Atlético no dia de ontem, mas se a gente for parar para pensar em situações para defesa, você tem o Kelvin que pode entrar no time titular, você tem o Nicolas, que pode entrar no time titular, Zé Ivaldo, Lucas Halter, Lampatric, aí pode ser um Cauã ou Alvarado na primeira volância, pensando só defensivamente, aí ofensivamente você tem um Vitinho atuando muito bem, um Marcio Azevedo encaixando bem no meio campo, um Jadson, aí você tem os garotos pelo lado do campo, Iago, Jajá, Reinaldo, lá frente tem mais opções do que se tinha na temporada passada, então o trabalho bom do Antônio Oliveira se baseia também muito pela qualidade atual do elenco do Atlético, um elenco muito numeroso, um elenco com várias características, e ele está sabendo brincar nesse quebra-cabeça, às vezes muda a peça central e começa a remontar o jogo. Ano passado a gente sofreu muito com essa história de treinador, sabe? O Dorival tinha boas ideias, não teve tempo para executar essas boas ideias, o Eduardo Barros também pouquíssimo tempo em um contexto muito adverso, então ver esse início animador do Antônio Oliveira não significa que ele não vai errar, não significa que ele não vai perder, não significa que ele não vai fazer opções que vão gerar discordâncias, mas significa o seguinte, a gente tem um cara que consegue ver um jogo semelhante ao nosso, por exemplo. Às vezes ano passado a gente tinha uma impressão de estar vendo um jogo de certa maneira, lhe acontecerem substituições ou mudanças que não faziam o menor sentido, pelo menos na nossa concepção. Agora acho que a visão do Antônio com a visão do torcedor chega numa proximidade, assim, não vejo nenhum grande erro que ele tenha cometido nessas primeiras atuações e entra contra aquilo que o Petralha falou, que treinador não faz diferença. O Atlético tendo um treinador que mostra sua eficiência, mostra sua qualidade nesse começo de temporada, só deixa mais claro ainda que tem tudo para fazer uma boa temporada. Se der respaldo, se der tempo, se der paciência, não adianta a gente querer resultados de um dia para o outro se a gente não der todas as ferramentas de trabalho. O Atlético tem uma estrutura muito boa, como eu falei, o Atlético tem um elenco muito bom, mas o Antônio precisa também de todo um cenário positivo para ele continuar fazendo o que ele está fazendo. A gente ainda tem isso do nosso lado, ele não vai precisar fazer grandes mudanças. Se ele der seguimento ao que já vem sendo feito desde a temporada passada, eu acho que está tudo certo, assim. O Atlético que se defende com duas linhas de 4 e dois jogadores pressionando, que costuma Senecão e Kaiser mais à frente, uma linha de 4, outra linha de 4, um Atlético que ataca agora com muita utilização dos jogadores de lado do campo, Kelvin vem fazendo início de temporada, é belíssimo, Nicolas e Abner já fizeram grandes partidas, até o Jaderson já fez uma boa partida por ali, Vinícius Cauê, então relevância forte dos nossos laterais, um meio campo que consegue controlar mais o jogo, consegue se encontrar mais em campo. Hoje a gente viu um Atlético dialogando muito mais. Então o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, vamos desfrutar o Antônio Day. Se não der certo contra o Metropolitanos, vamos manter a calma, vamos desfrutar o Antônio Day e aquela velha história, estagiário é o cacete, estagiário. Vamos parar de desvalorizar profissionais antes da gente começar a acompanhar eles. Várias páginas, vários influencers, vários, enfim, pessoas que não entendem porcaria nenhuma de futebol, já estavam taxando o cara de uma maneira errada, porque ele não vinha sendo o nome que eles queriam, que era obviamente do Thiago Nunes. Thiago Nunes tem qualidades, mas tem defeitos também. Não seria a mesma coisa de títulos de maneira imediata se ele voltasse para o Atlético, vamos ver como ele desempenha no Grêmio, mas eu acho que o Atlético fez uma escolha coerente para o comando técnico, acho que o Atlético fez uma boa escolha. O que eu quero trazer aqui, antes de me despedir de vocês e só voltar na live, que começa três horinhas antes do jogo, então conto com todos vocês, é paciência, força e fé e vamos ver o que o Antônio apresenta de novo, porque em vários momentos o Antônio conseguiu sair do óbvio e foi muito bom. No primeiro jogo saiu do óbvio com uma escalação de um meio campo mais físico, mais controlador, deu super certo contra o Cascavel, saiu do óbvio, botando o Marçal Zevedo no meio, o Vitinho entre linhas, os pontos jogando por dentro e deu muito certo, então o Antônio está sabendo fazer essa brincadeira com as peças, então da maneira que a gente viu ele saindo do óbvio nos primeiros jogos, a gente imagina a mesma situação contra o Metropolitanos, lembrando a rapaziada que é um jogo muito importante, o Atlético precisa lutar por essa primeira vaga no grupo, só se classifica o primeiro de cada grupo para depois enfrentar os terceiros colocados provenientes da Libertadores, então tenho certeza que cada joguinho dessas seis semanas seguidas, é o confronto 2 de 6, o Atlético precisa estar muito concentrado, o Atlético precisa ser muito eficiente para se manter em uma posição de destaque nesse grupo, o Melgar ganhou a primeira partida, torcer para o Alcas dar uma atrapalhada, rolar um empatezinho no outro jogo do grupo, que o Atlético se isolaria com seis pontos e já abriria uma vantagem, que certamente vai ser importante nesses últimos quatro jogos, então um excelente dia para todos nós, conto com todos vocês na live e tamo juntando a Ju!